A Mãe da Mota! Não deixa tomo não, não deixa tomo! Isso é Helvon, que hora tá? Vamos ajustar, vamos ajustar! Vamos ajustar que ele vai ajustar, já, já! Ajusta! Ajusta, irmão! Calma a lota, calma a lota! Não desistem! Meia guarda, meia guarda! Tá na meia! Volta! Volta! Ligão, não pode parar agora, Ligão! Não pode desistir! Vira! 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 Bora, 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 bora! Vai, vai, vai! Perfeito, perfeito! Vira, vira! Meia guarda! Foi na meia! Foi na meia! Foi na meia, Igor! Foi na meia! Foi na meia! Foi na meia! Aê! Entra embaixo dele! Entra embaixo! Entra embaixo, então! Tem quatro dentro de passagem! Enferrar, foda, o ônibus! Ele leva, então! Trabalha para entrar embaixo, vem, né? É! Vai, vai, vai! Tchau! Agora eu vou entrar em baixo, não é? Não, não! De baixo dele, não! De baixo, de baixo dele, não! De baixo, de baixo dele, não! Então, ou você recolhe, ou você entre de baixo dele! Não, ou você recolhe, não! Não, não! De baixo dele, não! Aí está bom pra ele! Balança aí, não! Não para, não para, não para! Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Juiz deu ponto! Juiz deu ponto! Agora trabalha com calma pra sair, não! Vai na frente! Mudad a Excuse me! Vira, vá, vira. Gordadol! RESTONICA Pux, pux, pux! Pux, pux! PROTOURN PUNMED! 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 KSF 1, FI TEL. PUNMED! PUNMED! AVERTUAL DEARMATS! MEDG! PUNMED! OH! OH! Amém.